Nunca seja bem-vindo aqui na estrutura do Clube de Regatas Brasil. A gente teve uma pré-temporada que começou lá em dezembro, mas agora chega de pré-temporada jogando. Eu gosto de estar jogando, né? Ansiedade para essa segunda já para estrear. Boa tarde. A gente sabe que é preciso essa pré-temporada para não só condicionar, mas também dar aquela entrosada, também ver as ideias do professor para a gente começar a pôr em prática. Mas a maior vontade é de estrear logo. A gente vem treinando muito bem. O professor tem passado ótimos trabalhos para a gente ali. Ideias de jogo muito boas. Eu acredito que não só eu, mas todos estão ansiosos para poder pôr logo em prática isso aí e começar a colher os aditados. Falcão, boa tarde. Seja bem-vindo ao CRB. Você falou em trozamento. Você viu que tiveram momentos muito juntos no Bahia, né? Como é que foi esse trozamento aqui no CRB? Já conheciam a festa? Como é que foi esse trozamento com o grupo todo? Esse visto de trabalho para a temporada? Boa tarde. Então, dos que eu joguei aqui, eu acho que eu só joguei com o Luiz, que a gente estava junto lá no Bahia. Mas já joguei contra vários, né? Eu acho que hoje em dia não existe mais essa imensa dificuldade de ter aquele entrosamento, né? Os jogadores hoje em dia são muito exigidos mentalmente, então o fator inteligência ajuda muito. A gente vai um conversando com o outro ali, vai um procurando entender os movimentos que o outro gosta de fazer. Eu acho que esse entrosamento, claro que ritmo de jogo e em jogo é outra coisa. Mas nos treinos já tem sido muito positivo, a gente tem se conhecido muito bem e todos os atletas ali. E é por isso que eu falo que está todo mundo muito ansioso para poder estrear e começar a colher os frutos, porque a gente sabe que a gente tem plantado muito bem e quando você planta bem você vai colher bem. Claro que o futebol não é sempre lógico, mas quem sabe o que está plantando sabe que vai colher bem independente da situação, das circunstâncias. E é por isso que a gente está aqui trabalhando firme e se entrosando para poder buscar os resultados positivos. Bom, Falcão, você fala muito hoje da tua função ali bem conto, do futebol moderno, do futebol moderno, é outro cara, é um bola que há, que pisado, né? Geralmente tem a estatística que ele rouba mais bola e fica perto da sua. O que é que você atua nesse período? Então, no meu último ano, eu me destaquei jogando de 8, né? Porque geralmente as pessoas falam muito assim, o 5 e o 8, né? Não falando por número fixo, mas sim ali com posicionamento, que o 5 é mais o primeiro, né? E o 8 é o que mais pisa na área ali, faz esse bate e volta. Mas já joguei de 5 também e tive uma conversa com o professor Humberto e ele falou que poderia me usar nas duas ali, se eu estaria tranquilo, para mim tudo bem. Eu gosto de fazer esse jogo apoiado, né? Quando eu estou jogando de 5, gosto de fazer o time andar. Como ele bem fala, né? O Humberto fala muito sobre que o volante é o que guia mesmo ali como se fosse um carro. E de 5 ou de 8, eu acredito que é a peça fundamental ali para ligar o ataque e a defesa. Ou melhor fazer essa transição de defesa para ataque é o volante. E minha característica é essa, eu gosto muito de participar, gosto de estar sempre perto ali, tabelando, trabalhando sempre. Não gosto de ficar muito desligado no jogo. Às vezes roubar uma bola, passar e ficar esperando outra oportunidade para roubar. Não, eu gosto de participar, gosto de ajudar meus companheiros, né? É como eu falo, eu gosto de facilitar o jogo deles, né? Que o primeiro volante, eu acredito que a função é essa. Não é só destruir e passar de qualquer jeito. Ainda mais no futebol moderno, como você mesmo citou, que hoje tem muita saída de bola. O pessoal tem quebrado muito esse negócio de tiro de meta. Às vezes está construindo muito pé a pé. E eu gosto também de fazer esse jogo. E, se Deus quiser, vai ser um grande ano aí poder ajudar a equipe para a gente conseguir conquistar esse acesso. Perfeito. Tem várias competições também que você revida a disputar com cinco ao todo. E uma delas é a Copa do Nordeste, que mistura a impulsa aqui do Nordeste todo, como se jogar no Bahia. Não sei se você já chegou a disputar a Copa do Nordeste e jogar, mas já ouviu falar sobre a Copa do Nordeste. O que você acha da competição? Então, nunca joguei. Nunca joguei a Copa do Nordeste. Na verdade, eu nunca joguei aqui no Nordeste. Eu sou baiano, mas nunca joguei. Só agora no Bahia, que foi no ano passado. Mas eu acredito que, hoje em dia, no futebol, está muito nivelado. Não tem mais aquela disparidade de time de Série D, time de Série A, time de Série B. Claro que, sim, tem investimentos e tudo mais. Mas eu acredito que quando eu entro além de campo, tanto na Copa do Nordeste, como você vê também na Copa do Brasil, não tem mais aqueles... Pô, claro que tem o respeito, obviamente, mais uma vez falando. Mas quando eu entro ali dentro, é 11 contra 11. E essa Copa do Nordeste, todo mundo sabe a dificuldade que é. A gente sabe que no Nordeste todas as torcidas são grandes. Eles são muito apaixonados, empurram muito o time para cima. Eu acredito que vai ser uma competição muito difícil, mas a gente tem trabalhado muito forte para isso também. Eu costumo dizer que jogador bom gosta de jogo difícil, né? E nosso elenco é muito bom e eu acredito que nesses momentos e nesses jogos difíceis vai se sobressair. Uma pergunta do João Vitor, da Nova Rádio Jovem. Falcão, em 2022 você foi vice-campeão gaúcho pelo Ipiranga, estando na seleção do campeonato, e foi para o Bahia onde conquistou o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Qual foi o principal fator que te fez aceitar a proposta do CRB? Boa sorte na temporada. Obrigado. Como eu tinha citado sobre o Ipiranga, no começo do ano eu tive um primeiro semestre muito bom aí. Graças a Deus a gente conseguiu chegar ali na final. Infelizmente não fomos campeões, mas entramos para a história. E pulando já as etapas aí, o que me fez vir para cá para o CRB é ambição, né? Eu acredito que no meio do futebol, quando você perde isso, eu acho que acaba o brilho do futebol, né? Eu trouxe um best, quando a gente teve esse contato, tanto ele quanto o auxiliar dele, o Chuva. Eles expressaram isso, né? Que não ia ser, ah, você não vai vir para cá para a Série B, para a gente tentar se manter na Série B, e fazer uma Copa do Nordeste ali mediana, não. A partir do momento que eles me ligaram, já foi essa conversa. Vamos, vem para cá que a gente vai ser campeão, vamos buscar ser campeão, vamos buscar o acesso, vamos buscar o título. E eu gosto de me desafiar. E acredito que, se Deus quiser, como eu fui coroado aí no penúltimo e no último ano com acesso, se Deus quiser a gente vai conseguir esse acesso aqui também, para poder colocar o CRB aí na história. A pergunta do Luciano Costa, do Esquadrão 89. Falcão, fala da metodologia e trabalho do técnico Humberto Louzer, e como está a disputa por uma vaga de titularidade? O professor Humberto, eu acredito que ele gosta muito de se atualizar, né? No futebol, hoje em dia, você vê muito treinador novo, e ele é um 12. E o melhor de tudo também é que ele jogou, né? O cara que jogou, acredito que tem uma visão diferente. Sem preconceito contra os que não jogaram, obviamente, cada um tem seu estilo. Mas o fato dele ter jogado também facilita muito, principalmente ali, né? Como na minha posição, ele foi o volante. Então, é bom estar adquirindo novas informações com ele, aprendendo com ele. É um treinador que tem muito para poder nos passar. E eu tive a oportunidade de conversar com outros atletas também. Tive de vir para cá que trabalhou com ele, a conversa foi a mesma. Ele era muito correto, muito bom treinador, que tinha bons esquemas. E sobre a disputa, cara, uma disputa sadia e difícil, né? Isso que é o bom. Então, não tem aquela disparidade de, pô, tem fulano, tem ciclano, não. Está todo mundo no mesmo nível ali. E só o detalhe que vai sobressair ali, para poder saber quem vai sair jogando ou não. Mas, se for eu ou for qualquer um que sair jogando ali, a gente sabe que vai dar conta, porque o nosso grupo é muito bom. E as ideias que o Humberto passa, ele não passa para os 11 ou para 20. Ele passa para todos que estão ali. Então, todo mundo está tocando no mesmo barco. E eu acredito que todo mundo vai saber lidar com a oportunidade quando surgir. A pergunta do Bruno Protássio, da Rádio Pajussara. Falcão, gostaria que você fizesse um balanço desse período de pré-temporada. Como está a parte física do grupo e o entrosamento? Você considera o time já pronto para o início das competições? Então, eu acredito que a gente está bem, né? Pré-temporada a gente vê muito esforço, muito trabalho, muita correria. Mas, a gente não consegue ver aquele nível, tipo assim, de um trabalho coletivo, ou até mesmo se tivesse um mistoso, aquele altíssimo nível. Porque a gente sabe que a carga é muito alta durante a semana. O que exige a gente muscular, o trabalho de força é muito grande. Então, você não consegue usar todo o seu desempenho ali dentro de campo. Porque, claro, o seu corpo está cansado, está fadigado. Mas, como eu falei a respeito do entrosamento, eu acredito que, hoje em dia, pela inteligência de todos os jogadores, e principalmente do nosso grupo, uma semana ali você já começa a ver, pô, fulano gosta de fazer isso, tem um que gosta de jogar curto, tem um que gosta de jogar longo, tem gente que gosta de costas, tem gente que gosta de lado. E eu acredito que a gente conseguiu pegar isso rápido, né? O professor Humberto também é um cara muito detalhista. Então, ele sempre ia dando as dicas ali, os atalhos, ó, faz assim, faz assim. E acabou que esse entrosamento veio. Mas, como eu falei, claro que o entrosamento em treino é uma coisa, entrosamento em jogo e resultado em jogo é outra coisa. Mas eu acredito, sim, que o nosso grupo está pronto, sim, para poder iniciar e iniciar bem, como vai ser todo ano, né? Que a gente tem planejado fazer bons jogos, ter bons resultados, para poder colher coisas boas. Então, como é que priorizar a competição? É claro que a Série B não é agora, né? O projeto é de Série A, mas não é agora. Você tem que abrir na Palagona, tem Copa do Nordeste, daqui a pouco sai Copa do Brasil, priorizar, o treinador tem que escolher um grupo para cada competição, vai todo o que vai para o jogo, o que é que você vê? Então, é... Isso aí vai muito do Humberto, né? A metodologia que ele vai poder usar. Mas eu acredito que, assim, jogador quer sempre estar jogando, né? A gente fala assim que é cansativo, é cansativo, é óbvio. Mas se tiver um jogo na quarta, no domingo, é claro que você vai querer jogar os dois. Mas, como eu falei da qualidade do elenco, o professor Humberto, ele vai ter a liberdade para poder usar e mudar o que ele quiser, porque ele sabe que ele tem um grupo muito bom nas mãos, né? Do mesmo jeito que ele tem essa confiança na gente, a gente também tem a confiança nele e o respeito. Se ele, um exemplo, se ele optar por mim, se ele optar por Oremio, Anderson, Leite, Juninho, a gente sabe que a gente vai se respeitar, porque a gente sabe que não é só quem está jogando que tem potencial, mas aquele também que está aguardando. Então, acredito que, pela ganância, né? Ganância, assim, um lado bom, né? Como eu falei dele, acredito que ele vai sempre com força total em todas as competições, entendeu? A força total não significa que ele vai usar sempre os mesmos onze. Porque, como eu falei, tem jogador também com muita qualidade que, no momento, vai começar esperando. Então, acredito que... Claro que tem a visão dele, mas, na minha visão, acho que ele não vai ter isso de priorizar, assim. Eu acho que ele vai tentar ir bem em todas. Que a gente sabe que, pô, um título alagoano, um título da Copa do Nordeste, não é só importante para o clube, mas também para ele e também para nós é algo muito importante. Então, acredito que a gente vai com força máxima para tentar conseguir ganhar o máximo que a gente conseguir. E aí E aí